Noite de domingo conturbada na unidade central da UPA em Pato Branco. Cinco pessoas que estariam no local para ser atendidas teriam praticado vandalismo e agredido fisicamente funcionários. Um segurança teve a mandíbula quebrada por um soco de um dos agressores. O prefeito Robson Cantu esteve no local manifestando apoio aos servidores, enfermeiros e médicos da UPA. A secretária de saúde, Línia Brandalize, falou sobre a invasão e agressão aos servidores. Isso não está acontecendo somente na UPA, também está acontecendo nas nossas unidades. Uma agressividade por parte das pessoas em relação às equipes. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos entender que as nossas equipes estão ali para fazer o seu trabalho. Então a agressão, a violência, ela não contribui em nada. Hoje a nossa equipe quer parar, inclusive, de trabalhar. A polícia militar foi acionada e fez a prisão de alguns dos envolvidos que ainda estavam no local. Um dos agressores fugiu. Nós, apesar de não, em 2021 com a pandemia não pudemos fazer concurso, já abrimos concurso para médicos. Como vamos abrir concurso para outros profissionais? A população precisa entender, precisa compreender. Não é na hora, muitas vezes, que as pessoas querem que vão ter atendimento. Quando a gente vai para um atendimento no ambulatório pelo plano de saúde, as pessoas também esperam. Ninguém tem atendimento na hora, seja aqui em Pato Branco, seja em qualquer lugar. Então precisa ter paciência. Nós temos uma classificação de risco e essa classificação de risco a gente segue. Então quem tem mais urgência de ser atendido irá ser atendido independente do momento que a pessoa chegar. Se uma pessoa está aqui há duas, três horas de chegar pessoas que correm mais risco de vida, essas pessoas serão atendidas primeiro. Então a UPA não é uma unidade de saúde. A UPA é uma unidade de urgência e emergência. A UPA é uma unidade de saúde.